Conheça agora a história dos gigantes que teriam vivido na Patagônia no século XVI. Os primeiros relatos de uma comunidade gigante que vivia na América do Sul, na região da costa do Oceano Pacífico, vieram da expedição realizada por Fernão de Magalhães em 1520. Antônio Pigafetta, que era o cronista da viagem, foi um dos primeiros a ver um dos gigantes da Patagônia. Em seu registro de viagem, o cronista conta que avistou o gigante cantando e dançando na praia, em uma espécie de ritual. Como ele parecia amigável, a tripulação achou que não haveria problemas em estabelecer contato com ele da mesma maneira. De fato, o gigante não ofereceu qualquer ameaça aos portugueses. Conversando através de uma espécie de língua de sinais, os viajantes entenderam que o gigante acreditava que eles haviam sido enviados do céu. Os relatos históricos de Pigafetta contam que havia vários gigantes no local. Eles foram descritos como pessoas tão altas que a cabeça dos europeus alcançava apenas a cintura dos gigantes. Ao conhecer toda a comunidade de gigantes, Fernão de Magalhães ficou tão empolgado que quis levar alguns gigantes para a Europa. O cronista descreve que nove dos homens mais fortes da tripulação foram enviados para capturar apenas dois gigantes. Com muito esforço, eles conseguiram cumprir a tarefa. Mas os prisioneiros gigantes ficaram doentes e morreram durante a viagem de volta para a Europa. Embora Fernão de Magalhães tenha falecido, o mito dos gigantes descobertos por ele continuaram a fazer parte do imaginário dos europeus. Até que o navegador inglês, Sir Francis Drake, entrou na história. Nos registros de viagens descritos por seu sobrinho, havia novos relatos de encontro com os gigantes. No entanto, desta vez, o retrato das criaturas era um pouco diferente. Enquanto os portugueses disseram ter encontrado os gigantes com mais de três metros de altura, o capitão inglês calculou que eles mediam um pouco mais de dois metros de altura. Há quem diga que Sir Drake e seu sobrinho fizeram isso para desbancar os relatos anteriores. Os ingleses ainda registraram como os gigantes, que eram afáveis e amigáveis, haviam se tornado cuidadosos e desconfiáveis depois do episódio que aconteceu com a tripulação de Fernão de Magalhães. E assim, em vez de destruir a história contada pelo navegador português, os ingleses acabaram alimentando ainda mais o suposto mito dos gigantes da Patagônia. Em meados dos anos 1700, o comandante John Byron, da Marinha Britânica, fez mais uma expedição à Patagônia e, por incrível que pareça, confirmou os fatos. Dois anos após a tripulação retornar à Inglaterra, um livro curiosamente anônimo foi publicado e trazia mais histórias sobre os gigantes da Patagônia. Desta vez, os registros incluíam até mesmo ilustrações que davam mais créditos aos relatos. O livro foi um sucesso de vendas e ajudou a aumentar ainda mais o interesse dos europeus pelos gigantes patagônicos. Depois, a história também foi impulsionada por um padre chamado Pernet. Após uma viagem de volta ao mundo, o clérigo decidiu escrever seu próprio livro e contar como os capitães de seu navio conheceram os gigantes. Mesmo não tendo nenhuma experiência com a comunidade, o padre sustentou a história e condenou aqueles que duvidavam de todas as evidências. Muitos anos após a publicação desses dois livros, um capitão da Marinha Britânica liberou seu depoimento. Segundo ele, as pessoas que viviam naquela região realmente eram muito altas, mas dificilmente seriam os gigantes que todos afirmavam ter encontrado. O oficial também foi o primeiro a apresentar figuras que representavam pessoas bem mais altas do que os europeus, mas que não chegavam a ser os gigantes. Atualmente, acredita-se que todas as referências feitas pelos exploradores realmente diziam respeito aos nativos que viviam na região. Segundo alguns pseudo-cientistas negacionistas do passado, que negam inclusive relatos históricos dos exploradores. Segundo eles, provavelmente, eles haviam encontrado com os povos Teuelki, ou com os Aonikenki, povos que, de fato, tinham uma altura impressionante, mas estavam longe de ser os protagonistas gigantes das histórias, que os europeus contaram por mais de dois séculos. Porém, a verdade sempre vem à tona, e um fato, no mínimo, curioso, aconteceu, confirmando a existência desses gigantes da Patagônia. Em um museu modesto de Baltimore, nos Estados Unidos, está exposta a múmia de um gigante da Patagônia, com quase 4 metros de altura, que é, na verdade, um autêntico fenômeno da natureza, não somente por sua estatura, mas também porque tem duas cabeças. Trata-se de uma verdadeira lenda, cujas origens remontam ao ano de 1500, quando Fernando de Magalhães chegou ao litoral da Patagônia, Argentina, durante a expedição, que buscava uma passagem entre o Oceano Atlântico e o Pacífico. Há duas lendas envolvendo essa misteriosa criatura. Uma delas diz que ele foi encontrado por marinheiros espanhóis, um século depois de Magalhães visitar as praias do Sul Argentino em 1670. Na época, ele havia sido capturado e transportado em um navio, onde morreu perfurado por uma lança, enquanto lutava por sua liberdade. A outra história conta que o gigante de duas cabeças foi encontrado morto em uma praia com uma lança atravessada no peito. De acordo com essa versão, ele foi mumificado por nativos do local, que o adoravam como uma divindade. Os dominadores deste mundo esconderam tudo de nós, desde o verdadeiro formato da Terra à história antiga. Cabe a nós pesquisarmos, e os livros terão que ser reescritos. Para assistir mais mistérios como esse, inscreva-se no canal, deixe seu like, estamos juntos, e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto